Esse exame aqui, esse vídeo, a gente vai mostrar exatamente o mesmo dente, a tomografia realizada no tomógrafo de baixa resolução e o tomógrafo de alta resolução. Então, aqui a gente consegue ver a vestibular, a palatina, o conduto palatino e vestibular e uma discreta rarefação óssea. No tomógrafo de alta resolução, a gente consegue ver que esses términos são independentes e a imagem é muito mais nítida e eu tenho uma lesão apical, olha, tá? Esse aqui são os cortes coronais desse dente 24.